Segundo uma nota enviada à imprensa pela Assessoria de Comunicação da Prefeitura, o motivo para o afastamento de Sandro Freitas é para que haja transparência no processo administrativo aberto contra o ex-diretor após indiciamento dele pela polícia por desvios de recursos da autarquia. Segundo a Polícia Civil, Sandro Freitas autorizou o desvio de energia elétrica paga pelo contribuinte para um imóvel particular que fica ao lado da sede do Saai, no bairro Colina. Outras denúncias também estão sendo investigadas pela polícia. No bojo dessa operação Tritão, nós temos projeções para a realização de outras etapas. Esse foi o encerramento da primeira etapa da investigação. Outras etapas virão para análise, investigação e descortinamento de outras irregularidades que eventualmente foram noticiadas para nós.